Parte de legislação. A gente tem lei orgânica do Distrito Federal, que é a Constituição do Distrito Federal, que é assim chamada aqui como lei orgânica. Não tem como fugir, é o item 1 da parte de legislação, de conhecimentos básicos para todos os analistas. Isso é importante para que quem entre na carreira saiba aonde se posiciona a Defensoria Pública, qual é a composição do Distrito Federal, os aparelhos que estão disponíveis, os aparelhos que são obrigatórios por lei, que obviamente vão ser utilizados no dia a dia, no trabalho dessas pessoas que vão entrar na carreira. Então, a lei orgânica é algo que não tem como fugir e aí vocês podem até ver que o item ele é subdividido em três pontos específicos, que são os grandes tópicos da própria lei orgânica do Distrito Federal. E na sequência, a gente tem a lei complementar 840 de 2011, que é o regime único dos servidores públicos do Distrito Federal. Então, quem entrar na carreira tem que saber as leis que se aplicam a si. Ou seja, é legal estudar. A gente fica vendo todos os nossos benefícios, privilégios, as nossas férias, o que a gente tem de obrigação também, como servidor público do Distrito Federal. É muito importante ler isso. E também a lei complementar 828 de 2010, que é a lei complementar da Defensoria Pública. Óbvio, tem que entender como que o órgão funciona e como que o órgão é. Esses são basicamente os itens que a gente tem em legislação. E, na minha opinião, o mais importante aqui é tudo. Porque é muito básica essa parte de legislação, como eu expliquei aqui para vocês. Por que saber a lei orgânica? Para entender os aparelhos disponíveis. Por que saber o regime único dos servidores públicos aqui do Distrito Federal, que são os ônus e bônus que vocês vão ter como futuros servidores aqui do Distrito Federal. E a lei 828 seria para vocês entenderem a instituição de que vocês vão fazer parte. Então, não tem muito como fugir de algum item e falar, não, esse item aqui dificilmente vai cair. Porque eu acredito que vai ser algo distribuído de forma até igualitária. Que a quantidade de questões que o SESC vai produzir para esse tópico especificamente, eu acho que ele vai dividir em uma forma cartesiana e vai ter mais ou menos o mesmo peso para cada um desses itens de legislação. E isso é uma natureza do SESC. Em regra, ele tenta passar por todos os itens do edital, pelo menos uma questão ou uma alternativazinha, um bloco, alguma coisa, ele acaba colocando. Nem que ele tenha que... Óbvio, a gente tem mais de 120 itens no edital e tem 120 questões. Muitas vezes ele cruza conhecimentos numa única alternativa. exatamente para conseguir prestigiar todos os itens que foram para o edital e que vocês, obviamente, têm que estudar para passar.